Olá, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto continua com as noites de prevenção à saúde. Desta vez, o mutirão é para a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata, que incluem também ações de orientação e consultas voltadas para a saúde dos homens. No mutirão noturno, as pessoas poderão tomar vacina, retirar medicamentos e esses atendimentos são por ordem de chegada. Poderão também realizar testes rápidos contra HIV e sífilis. As consultas médicas precisam ser agendadas na recepção da UBS. Confira a abertura das unidades. No dia 16 de novembro, estará aberta até às 7 da noite a unidade básica do João Paulo II Jaguaré. No dia 17 de novembro, na Vila Maior. No dia 21 de novembro, as unidades abertas serão Cidade Jardim, Fraternidade, Jardim Americano e Vetorazo. No dia 22 de novembro, estarão abertas as unidades básicas da Nova Esperança e do Solo Sagrado. No dia 23 de novembro, a unidade do Estoril, Caique Cristo Rei, Gonzaga de Campos. No dia 27 de novembro, estará aberta a UBS do Parque Industrial. No dia 28, do Parque Cidadania. No dia 29 de novembro, Maria Lúcia, Solidariedade Rio Preto, Vila Elvira e Vila Toninho. No dia 30, a UBS do Jardim Gabriela e também a UBS do São Francisco. No dia 29 de novembro, a UBS do Jardim Gabriela e também 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 a UBS do Jardim Gabriela e 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 UBS do Jardim